Se a igreja orar, levantarmos a voz em união Em favor da nação, clamor pela restauração Senhor, será o Brasil Está no amor, confissão de nemiás Pelos erros pedimos perdão Perdoa-nos, Senhor As comportas dos céus se abrirão Deus virá em favor da nação Quebra as cadeias, desfaz o jogo Quebra a esterilidade da terra Estende suas mãos, luz purifica E traz restauração Quebra o jogo de maldição Derrama o trigo e o azeite da unção Saras feridas Restaura a sorte Dessa nação Para o Brasil, Senhor Cura o Brasil Para a Tua glória e adoração Somos filhos de Deus Clamamos Se cura o Brasil A teu nome clamarei A poder no Teu nome, Deus Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar O Brasil depende de Ti, Senhor Faz do Brasil Faz do Brasil Lugar da adoração Filho, volta Volta, Brasil Essa dor só ficará Cicatriz, Brasil Para a glória de Deus A última palavra é de Deus Se Ele fizer, Ele é Deus Se não fizer, continua sendo Deus Deus, no secreto Abra as janelas dos céus Santifique esse Brasil Algo novo Deus tem pra nós Eu creio Deus não rejeita esse país Deus não rejeita essa nação Quebra as cadeias Desfaz o churro Quebra a espelilidade da terra Estende Suas mãos Nos purifica E traz restação Quebra o julgo De maldição Derrama o grito E o aceite da unção Estar as feridas Ressalda a sorte Dessa oração Amamos a Ti, Senhor Cura o Brasil Pra Tua glória E adoração Cura o Brasil Cura a nossa nação Cura o Brasil, Senhor Cura, cura a nossa nação 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 Cura, cura a nossa nação